Na realidade que a gente vivencia, na sociedade que a gente vivencia, as pessoas estão se tornando cada vez mais descartáveis. Isso nas relações amorosas, nas relações entre familiares. É muito raro hoje em dia a gente ter ligações mesmo afetivas verdadeiras. Infelizmente a gente está predisposto a cada vez mais ser importante para o outro até o dia que serve. E aí, Padre Fábio de Mello, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa declamação. Porque Padre Fábio de Mello escreveu, um dia disse em uma palestra uma coisa muito forte. E eu guardei, eu assisto muito. E eu queria ler para vocês. Ele diz assim. Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer coisas, mas eu acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é um tempo em que passa a utilidade. E aí fica só o seu significado como pessoa. Eu acho que é um momento que a gente purifica. É um momento que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama e só vai ficar conosco até o fim aquele que depois da nossa utilidade descobriu o nosso significado como pessoa. Por isso eu sempre peço a Deus para poder envelhecer ao lado de pessoas que me amem. Aquelas pessoas que possam me proporcionar tranquilidade, de ser útil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor. Quero ter ao meu lado alguém que saiba acolher a minha inutilidade. Alguém que olhe para mim assim. Que possa saber que eu não servirei para muita coisa, mas que continuarei tendo o meu valor. Porque na vida é assim. Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele será capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo. Quem nessa vida já poderia ser inútil para mim e eu continuaria amando do mesmo jeito? É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo, feliz aquele que tem ao final da sua vida a graça de ser olhado nos olhos e ouvido o outro. Você não serve para nada. E ainda assim eu não sei viver sem você. Então, para você que está aí do outro lado, que assiste minhas lives, inclusive na moita, que esperou por tanto tempo um sinal desse sentido de amor, julgando muitas vezes. Será que pelo fato da idade de 30 anos eu seria útil para a Helena Cardoso até o fim dos meus dias? Será que ela me amaria? Fica aí para você também essa mensagem. Hoje eu sei o quanto a inutilidade pesou nos meus ombros. Quando eu não era mais útil para muita gente, muita gente se voltou contra mim. Mas aí, refletindo, por tudo que eu passei, eu entendi que mesmo longe, mesmo distante, mesmo estando nessa sua inutilidade, você ainda continua sendo importante para mim. Então, fechamos o parênteses aqui e vamos falar...